Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniela e estamos no canal de cozinha caseira Panela Candela. Nesta vídeo receita vamos preparar um delicioso fondue de queijo e bacon no pão italiano. Com uma receita super fácil e rápida de fazer. O fondue fica bem cremoso, com muito sabor e em combinação com este pão italiano crocante é tudo de bom. Uma maravilha! A lista de ingredientes está aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos! Numa frigideira grande em fogo médio alto vamos colocar duas colheres de sopa de azeite de oliva preferivelmente. Se não tiver pode ser qualquer óleo que você tiver na sua casa. Quando o azeite estiver quente acrescentamos 200 gramas de bacon picado em quadrinhos pequenos e já vamos mexendo. Quando o bacon esteja assim, levemente douradinho, acrescentamos meia cebola ralada ou picada bem pequenininha. Dois dentes de alho amassados. Um alho poró bem, bem picadinho. E continuamos mexendo. Quando a cebola estiver transparente, acrescentamos duas colheres de sopa de maisena peneirada e vamos mexer sem parar por três minutos para cozinhar muito bem essa farinha. Assim, a gente evita que o fondue fique com sabor de farinha, por isto este passo é super importante. Depois dos três minutos, ajustamos o fogo em temperatura média. Acrescentamos 350 ml de leite em temperatura ambiente. E vamos mexendo aos poucos para dissolver a maisena e engrossar essa mistura. Agora que a mistura está burbulhando um pouquinho, acrescentamos três colheres de sopa bem cheias de creme de queijo em temperatura ambiente. E continuamos mexendo até dissolver. Agora vamos acrescentar meia xícara de queijo cheddar picado em quadrinhos. Aqui temos uma xícara de queijo parmesão ralado. Vamos acrescentar apenas a metade. O restante vamos deixar reservado para depois. Temperamos com sal ao gosto. Pimenta do reino ao gosto, se quiser e gostar. Ela é opcional. E continuamos mexendo. Quando estiver tudo bem incorporado, desligamos o fogo e reservamos o fondue. Não precisamos derreter o queijo totalmente. Isto vai acontecer quando estiver junto com o pão no forno. Enquanto isso, vamos preparando o pão. Aqui temos um pão italiano que pesa 800 gramas aproximadamente e está amanhecido. Assim, ele não está nem muito suave nem muito duro. Então, com a ajuda de uma faca grande de serra, bem, bem afiada, vamos cortar a parte superior do pão. Gente, vamos cortar tipo uma tampa. Tiramos ela e o nosso pão vai ficar assim. Agora, com a ajuda de uma faca de ponta fina, bem, bem afiada, nós vamos contornar o miolo do pão, tentando ficar o mais perto possível da casquinha. E agora, com muito cuidado lógico e com as nossas mãos bem limpinhas e secas, se você estiver fazendo essa receita em casa, sem usar luvas logicamente, vamos tirar o miolo, tentando deixar de 2 a 3 centímetros de grossura no fundo, para evitar que o fondue vazem. Aqui temos a base do pão. Eu já coloquei ele sobre papel de alumínio, para depois levar para o forno. Agora, vamos rechear ele aos poucos, com este maravilhoso fondue de queijo e bacon, que deixamos reservado anteriormente e que já deve estar em temperatura ambiente. Quando estiver bem recheado, vamos colocar a sua tampinha, tentando que fique mais ou menos do mesmo lugar antes de cortar. E embrulhamos muito bem no papel alumínio. Aqui eu tenho uma bandeja forrada com papel manteiga. Não precisa, mas eu prefiro usar ele. De um lado, nós vamos colocar o pão embrulhado no papel de alumínio. E do outro lado, vamos colocar o miolo que tiramos do pão. Vamos colocar nele um pouquinho de azeite por um lado. Depois, viramos ele para fazer a mesma coisa pelo outro lado. Isto é para torrar ele um pouquinho e aproveitar para comer junto com o fondue. Agora, levamos para um forno pré-aquecido a 180 graus centígrados por 20 minutos inicialmente. Neste tempo, vamos virar apenas o miolo aos 10 minutos. Então, vamos assar ele 10 minutos por cada lado. No total, 20 minutos. Amigos, aqui temos o pão recém-saidinho do forno. Tiramos o papel de alumínio. E agora, com muito, muito cuidado, tiramos a tampa. Para que não desmanche, porque isto está muito, mas muito quente, logicamente. Vocês lembram do queijo parmesão que deixamos reservado anteriormente? Então, vamos porvilhar ele pela superfície toda. E agora que temos tudo pronto, levamos de novo para o forno nos mesmos 180 graus centígrados por 10 minutos aproximadamente ou até dourar. Mas sem embrulhar no papel de alumínio. Vamos deixar ele apenas no fundo, assim como está agora. Para evitar queimar a base do pão. Gente, aqui temos o pão bem douradinho depois dos últimos 10 minutos no forno. E ainda temos o miolo que torramos nos primeiros 20 minutos de forno. Eu já cortei em cubinhos e também ficaram bem douradinhos e crocantes. Uma delícia para comer junto com este fungir de queijo e bacon. Gente, muito bom! Me deixe um like para saber se você gostou da receita. Se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho de notificações para receber novas e gostosas receitas. Amigos, aqui temos ele servido. Para finalizar, vamos acrescentar salsinha bem picadinha ao gosto para dar um toque a mais de cor, sabor e aroma. E assim fica o nosso fungir de queijo e bacon no pão italiano. Olha, gente, como se aproveita o pão todo e fica bom demais. Perfeito para servir como porção ou como entrada em almoços ou jantas. Para beliscar com um bombinho, umas cervejas e uns coquetéis. Fica maravilhoso! Esse fungir é uma verdadeira delícia, gente! Agora deixa eu te ensinar como ficou este delicioso fungir de queijo e bacon por dentro. Pegamos um cubinho de pão, agora um pouquinho de fungir e olha, gente, como está super cremoso! Bom demais! Vamos fazer ele já em casa, vocês vão amar! E se você gostou dessa receita, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E me fala nos comentários que outras receitas vocês gostariam de assistir aqui neste canal. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!